É fundamental que o povo brasileiro esteja discutindo a importância da soberania nacional. Porque privatizar significa entregar nossas riquezas. Com esse avanço do neoliberalismo, eles acabam com as empresas nacionalistas, acabam com a empregabilidade dos engenheiros e do avanço tecnológico soberano do Brasil. Soberania nacional é liberdade. E ter liberdade é discutir, debater o que é necessário para a população brasileira. Soberania nacional que tem sido aviltada, tem sido destruída por várias medidas tomadas pelo governo de Michel Temer, esse governo ilegítimo que não foi eleito pelo povo brasileiro. Defender a soberania nacional do Brasil é defender toda a luta de todo um povo, de toda uma história que foi feita no Brasil. Uma luta árdua, muito forte, contra essa irresponsabilidade do governo golpista, do governo Temer, em privatizar o sistema eletrobrás. Então você, brasileiro e brasileira, é importante que você saiba que o desemprego que cresce dia após dia no nosso país tem a ver com esse conceito de nação que não preza por patamares mínimos, conceituais da soberania nacional. Retirando nossos direitos, desde direitos da classe trabalhadora, de recursos naturais, como o petróleo, como o setor elétrico, como o alimento, a soberania alimentar, que também está em desmontes e que está sendo destruído. Nós precisamos de que o Brasil tenha as suas riquezas para poder proporcionar educação de qualidade e saúde para o povo brasileiro. Ao ser privatizado, quem assumirá o controle desses setores, setores sim estratégicos, serão empresas estrangeiras, que estarão movimentando, por exemplo, a energia elétrica tão importante para alimentar as residências brasileiras, sob uma lógica de outras nações. Dia 3 de outubro é dia de luta em defesa da soberania nacional. É importante que todos os engenheiros e engenheiras participem desse ato, mostrando a unidade da classe trabalhadora. Em defesa do setor energético, em defesa do sistema eletrobrás, em defesa da petrobrás. Por isso, na sua escola, no seu município, no seu estado, esse dia é dia de discutirmos o que significa essa soberania. Todos estão convidados. Defenda o que é seu, defenda o Brasil, defenda a soberania nacional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti